Boa noite, boa noite a todos, vamos aqui começar só um minutinho, deixa eu só pegar meu microfone. Boa noite a todos pessoal, todo mundo ouvindo aí, vamos deixando o nome da cidade aí que todos estão falando, Leandro já já está na área, deixa eu ver aqui se Leandro já está aqui. Ainda não, mas já já está nas Olimpíadas, chegou. Pô, pessoal compartilhem aí a live, compartilhem aí, dividam aí essa experiência única para muitos e a gente está tendo o prazer de receber o grande atleta. Fala, Leandro. Fala, Caval, o que é aí? Tudo bem? Boa noite, irmão, tudo certo? Beleza, e você, como é que está nessa quarentena aí? Tudo bem, cara, estamos aí se virando, tentando fazer o melhor possível para se reinventar e poder seguir em frente e ainda ajudar a galera que precisar de ajuda. Pois é, é isso aí, cara. Vocês estão tirando onda, todo mundo que tem academia, que tem alguma coisa assim, vocês estão tentando... Galera, eu estou achando legal isso. Tentando, né, se reinventar, né, cara, assim, é... Deixa eu ver aqui que o sinal deu uma travadinha. Peraí, aí, voltou. Aí, ótimo. Deixa eu... Pô, então, Leandro, eu queria te agradecer primeiramente, cara, pela oportunidade de você ter disponibilizado essa tua uma hora do dia, né, para poder ter esse bate-papo aí, que foi realmente uma ideia que eu tive há 30 dias atrás, exatamente, né, quando começou, quando eu tive que fechar a academia. E eu falei, pô, eu sei o quanto que é difícil ficar trancado dentro de casa para a gente que é atleta vivendo sem a nossa rotina, né, sem colocar para fora, né, extravasar a necessidade que nós temos de treinar, de conviver e até trabalhar mesmo. E eu falei, como é que eu posso colaborar e ajudar as pessoas, né, pelo menos ter uma horinha de prazer no dia. E eu comecei, pô, aí deu a ideia, foi, pô, tô no mundo da luta, tal, eu tenho, pô, conheço bastante gente, tenho vários amigos, e aí eu pensei, foi, pô, nada mais legal do que contar a história desses meus amigos, desses meus amigos que são ídolos, né, e para poder realmente mostrar que como é que esse cara chegou lá, qual foi, porque todo cara que é ídolo, ele teve sucesso no que ele buscou, só que o sucesso vem devido a muito sacrifício, né, e muitas pessoas só veem o resultado final, mas eu quero mostrar, a minha ideia foi mostrar realmente o começo, desde quando, né, que a gente chegou lá, quando que os atletas se formaram, desde a infância, o primeiro contato com o esporte. É, no final das contas, é, quando a gente tá no dia a dia do treino, assim, do treinamento, a gente pensa muito no aspecto técnico, físico, tático, e acabam que tem algumas coisas que, de certa forma, fazem parte também da nossa formação, do nosso, inclusive do nosso treinamento, né, eu tive um professor, o sensei Paulo Duarte, e ele contava muita história pra gente, assim, então tinham treinos que ele sentava a gente lá no canto e começava a contar história. Então, é, algumas histórias faziam com que a gente ficasse com mais vontade ainda de chegar lá, de treinar, de acordar no dia seguinte, então, é, conversas e histórias também fazem parte do treinamento, né, fazem parte da formação, então é, é bacana essa parte, já que a gente não consegue efetivamente treinar dentro do tatame e tal, então que a gente desenvolva outras coisas, né. Com certeza, Leandro, com certeza, e, pô, não foi por outra razão que eu te fiz o convite, né, pra você, pra você ser um, ser uma dessas pessoas, né, desse, você é um ídolo, né, assim, nacional e que, pô, todo mundo do Brasil, assim, pô, tem você como essa figura, assim, né, em destaque, principalmente devido às tuas participações em Jogos Olímpicos, e você, cara, assim, você tem uma história que, com certeza, a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje, né, e vai inspirar muitas pessoas. Então, agora é contigo, meu irmão, conta pra gente aí o Leandro Guilheiro, quando a infância, quando começou, quando criança, quando foi o primeiro contato com o esporte, se foi com o judô direto, se não, que idade você começou, e manda bala, meu irmão, fica à vontade, eu quero saber isso aí. Cara, eu comecei no colégio, eu tinha seis anos, ia fazer seis anos, na verdade, comecei com cinco, e foi muito sem querer, assim, na verdade, não fui eu que escolhi o judô, né, o judô que acabou me escolhendo, porque eu nunca imaginei que eu ia começar a lutar, e aí começaram a ter aulas de judô pros meninos, na época era separado, judô pra meninos e balé pras meninas, né, e aí eu acabei pedindo lá pra minha mãe pra começar, minha mãe achou que não ia gostar, ela nem comprou kimono, falou pro professor que não ia comprar kimono, mas aí, de certa forma, até uma das coisas que me faz pensar que o judô que me escolheu, na verdade, é porque eu, por algum motivo, quando eu fazia aquilo lá todos os dias, eu tinha uma necessidade de fazer da melhor forma possível, entendeu? Então, com cinco, seis anos, eu tinha lá os meus medos, eu tinha os receios, principalmente quando eu comecei a fazer uns treinos junto com outros colégios, que tinha uma criançada que era um pouco mais velha do que eu, mas mesmo assim, eu não falava isso pros meus pais, assim, eu ia, fazia o que tinha que fazer, tomava, meio que adestrava o meu medo lá, e aí, e fui indo, aí eu fui, no final das contas, eu acabei tendo resultado muito cedo, sabe? Então, com dez meses, eu fui pra uma academia de judô, que foi a academia do sensei Paulo Duarte, e isso foi em 90, e aí, em 91, eu já fui campeão paulista, aí, em 92 também, em 93 também, então, de certa forma, eu fui meio que precoce, assim, em termos de resultados, mas eu acho que tinha muito a ver também pela, tudo bem que eu tinha facilidade, é um professor, tanto que o meu primeiro professor, ele já tinha visto isso, mas eu sempre fui muito dedicado, né? Então, eu já treinava muito pra minha idade, já fazia umas coisas meio malucas, assim, pra um garoto de seis anos, e aí, de certa forma, o resultado, ele acaba acontecendo, né? Naturalmente. E aí, assim, nas categorias de base, eu acabei ganhando tudo que eu tinha que ganhar, a última competição importante, assim, de categoria de base que eu lutei foi o Campeonato Mundial Sub-20, acabei sendo campeão mundial, campeão pan-americano e mundial naquele ano, e aí, naquele mesmo ano, eu já ganhei algumas competições no adulto, inclusive, o primeiro troféu no Brasil, então, eu já comecei a ser um dos principais atletas do país no adulto, né? Mesmo sendo o Júnior. Muito novo, né? E aí, dois anos depois, eu já fui pra Olimpíada, enfim, aí as coisas foram acontecendo. E aí, foi o que você falou, obviamente, quando a gente conta a história assim, lá em cinco minutos, parece que é muito simples, né? Mas tem... Exatamente. Tem muita questão, tem muita dificuldade. Como é que foi esse teu começo, assim, tu falou que teus pais, no começo, né, não chegaram assim, ah, tua mãe não compra nem o kimono e tal, e aí depois, como é que foi? Pô, eu sei que depois tem, a tua mãe te acompanhou a trajetória inteira, te levava nos treinos todos os dias, era uma pessoa que se tornou, é tua fã número um, né, cara? E como é que foi essa aprovação? Foi rápido que ela, não, agora vou comprar, não, vou comprar 10, né? Tipo, como é que começou esse... Como é que mudou a história? Então, na verdade, foi muito no meu ritmo, né? Então, primeiro ficou aquela coisa de que eu não gostaria, que eu não ia gostar e tal, e aí, no final das contas, eu não lembro direito, eu tenho que até perguntar isso pra ela, ver como é que foi, né? Eu vou chamar ela, que eu vou chamar pra ela. Mas, é, eu acho que ela viu, né, que eu, de certa forma, queria fazer, queria continuar, então, chegou um determinado momento que eu precisava do kimono, né? Até que no judeu, a gente chama de... O nome é judogi pra gente. Judogi, é. Mas, enfim, é... Kimono, fica kimono aí pra todo mundo. E aí, o kimono... Ela acabou comprando meu kimoninho e tal, aí eu lembro de uma cena engraçada, quando eu era garotinho assim, eu ia de kimono, né? Já vestidinho, assim, pro colégio. E aí, eu indo com ela, assim, ela me levava. E aí, eu lembro que me irritava, porque era tudo branco, né? Faixa branca, o kimono branco. Aí, eu ficava assim, pô, não vejo a hora de mudar de faixa, porque é tudo da mesma cor aqui e tal. Eu lembro, assim, uma cena que eu lembro. Sim, sim, é engraçado, acontece isso. E quando criança, né, Leandro? Pois é, e aí, assim, a primeira coisa maneira, assim, legal, é você mudar de faixa, né? O primeiro grande estímulo que você tem. E, assim, as coisas foram acontecendo muito rápido, mas, assim, a minha mãe, ela foi me acompanhando muito o meu ritmo, né? Então, eu queria ir pra uma academia, ela foi até resistente, assim. Porque, se eu fosse pra uma academia, isso significava um pouco mais de responsabilidade. Sim. Mas aí, a partir do momento que eu falei, não, eu quero ir pra uma academia, aí ela foi até relativamente dura comigo, assim, porque ela falou pra mim, ó, se você quer entrar numa academia, então faça pra ser o melhor, porque você vai ter responsabilidade com outras pessoas, com o professor e tal. Então, assim, eu sempre tive esse acompanhamento no meu ritmo, né? E nunca me foi cobrado resultado competitivo. Então, nunca tive, nunca sofri uma chantagem ou qualquer outra coisa. Tipo, tomei uma bronca porque eu perdi competição. Mas, sempre foi me cobrado disciplina, dedicação. Seriedade. É, se eu queria fazer aquilo, então que eu fizesse direito, né? Não cabia ficar brincando ou alguma coisa assim. E, assim, sempre foi uma pessoa que eu sempre pude contar em todos os aspectos, né? Em momentos mais difíceis, até na vida adulta, assim. Minha mãe sempre foi uma pessoa e ainda é uma pessoa muito presente. Perfeito. A gente que tá mais, nós da cidade, da região, assim, temos amigos, diversos amigos em comum. A gente sabe da tua história, de parte da tua história, né? Logicamente que não de tudo, mas a gente acompanhou como você é referência e tal. Então, isso é muito legal. Leandro, em relação aos teus professores, cara, vamos lá. Como é que você começou no colégio, depois foi pra primeira academia, né? O Sensei Duarte, depois você ficou com ele quanto tempo mudou? Como é que foram as mudanças pra você, pra sua evolução? É, então. Meu primeiro professor que foi no colégio era o professor Marco Antônio. Ele, na verdade, ele era um professor de educação física e ele era faixa marrom de judô, né? Então, ele deu os primeiros passos, assim, à minha iniciação. E uma coisa que foi muito importante, que ele me passou da minha infância, assim, foi a questão da disciplina. Ele era muito enérgico, assim, nas aulas e tal. A gente não podia abrir a boca, cara. Era impressionante. E uma coisa que era legal também, que é uma coisa que muita gente questiona hoje na infância, se deve ter, se não deve ter, o lance da competição, né? E ele estimulava isso pra caramba nos treinos. Então, todo treino tinha equipe. Então, ele dividia o tatame em dois. Metade dos atletas pra um lado, metade pro outro. E aí, rolava competição, entendeu? Era isso. E aí, a equipe ganhasse mais lutas, era campeã. Todo dia tinha isso, cara. Sim, estimula. E aí, tinha também competições internas. Então, ele estimulava muito essa questão de competição. E aí, quando eu fui pra uma academia, dez meses depois, eu fui pra academia do Sensei Paulo Duarte. Sim. E aí, o Sensei Paulo Duarte, ele deu, assim, uma mudada em tudo, no aspecto técnico, principalmente, né? Ele é incrível, né, cara? É, sempre foi muito rígido com isso. A história dele, de professores que ele teve, eram caras que sabiam muito judô do ponto de vista técnico. Tinham essa escola japonesa muito forte. Então, a primeira coisa que ele me fez fazer, quando eu fui lá pra academia dele com sete anos, era fazer golpes em pé, né? Eu me jogava muito no chão. E aí, eu comecei a ter que fazer golpes em pé, o que era uma dificuldade tremenda. Mas eu era meio maluco das ideias. Eu falava, não, eu tenho que fazer e fazia. Só que aí, depois de um tempo, se eu não me engano, um ano depois, o Sensei foi pra Santa Isabel, que é uma cidade aqui no Vale do Paraíba. Tá. E aí, eu... Quem ficou no lugar dele foi o Ivo. O Ivo Nascimento. Sim, sim. Que até peguei ele num momento legal, porque ele tava começando a ser técnico. Então, ele tava muito estimulado ali. Sim, perfeito. E aí, encontrou um moleque maluco, que nem eu, que queria treinar e tinha os objetivos. Então, acabou sendo uma coisa muito legal. No ano seguinte, em 92, o Rogério Sampaio foi o campeão olímpico. O Rogério fazia parte de uma academia lá que tinha em Santos, que era o Centro Santista de Desenvolvimento do Judô. E quando o Rogério voltou dos Jogos, um ano depois, em 93, ele se juntou com o Ivo também. Ele tinha outros sócios, mas basicamente ficou ele e o Ivo. Então, todo mundo que veio da academia do Rogério, então veio todo mundo da academia do Rogério e todo mundo com o Ivo. E aí, foi o meu primeiro contato com o Rogério, em termos de técnico, assim, né? Em 93 e tal. E era muito legal, porque... Só voltando um pouquinho no Ivo. Sim. O Ivo, como ele tava muito nessa questão de começar a ser técnico, ele era muito detalhista com as coisas também. Então, o Sensei Paul D'Arte era muito detalhista e tinha muito essa coisa da filosofia do Judô. E também tinha... E o Ivo um pouco que herdou isso, né? E aí, como tinha muito tempo que só tinha eu, porque muita gente debandou também, eu tive muito esse lado de ter alguém me corrigindo o tempo todo. E aí, quando o Rogério apareceu na minha vida, cara, o Rogério tinha o lado da competição de alto rendimento. Era o cara que tinha sido campeão olímpico, no ano seguinte foi medalhista em campeonato mundial. Então, você tem o contato com o cara da competição ali. Você vê que é possível você chegar, você não é uma utopia aí para os Jogos Olímpicos e ganhar uma medalha. Então, ele passava muito do aspecto já prático da competição. Tinha umas coisas técnicas também, mas tinha um aspecto técnico, tático da competição, comportamental. Tem coisas que ele me falou quando eu tinha 11, 12 anos que eu me lembro até hoje. Então, por exemplo, teve um dia que depois de um dos treinos que eu fazia, eu sentei num banquinho, ele sentou do meu lado. E falou para mim assim, quando você for lutar com o estrangeiro, com o europeu, sempre movimente, porque o europeu não sabe andar no tatame. E dois, vai chegar o momento da sua vida que você vai ter que treinar sozinho, porque para o que você quer, a intensidade que você precisa e o volume de treino que você precisa, as pessoas não vão te acompanhar. Não está acostumada, né? Foi profético, porque eu tive que treinar muito sozinho. Então, assim, na minha base, até a minha juventude, até meus 21, 22 anos, foram as pessoas mais importantes ali. Aí tiveram pessoas que passaram na minha vida, que não foram oficialmente meus senseis, mas que me ajudaram muito. Então, o rato foi um cara, que é o Marco Antônio da Costa, foi um cara bacana também na minha vida, que ele apareceu, eu tinha uns 15 anos, e eu não sabia lutar com o canhoto, ele era um canhoto chato pra caramba, e eu acabei aprendendo muita coisa. Então, assim, sempre aparecia alguém no meio do caminho que me ajudava, cara. Assim, de uma forma, direta ou indiretamente, entendeu? Então, eu sempre fui um cara de muita sorte nesse sentido. Depois eu fui pro Pinheiros, aí lá tinha o sensei João Gonçalves. Que ano você foi pro Pinheiros? Eu fui pro Pinheiros em 2006. Eu já tinha ganho a minha primeira medalha. E aí, o sensei João Gonçalves, ele tinha um outro lado, assim, que era o lado mais mental da coisa. E o sensei João tem uma história interessante. Ele foi pra cinco Olimpíadas como atleta de polo aquático e natação. E ele foi, inclusive, foi porta-bandeira do Brasil nos Jogos de Helsinki. Só que aí, depois, ele se apaixonou pela luta, numa época que um desafiava o outro, aquela coisa toda, jiu-jitsu, judô, tal. E ele se apaixonou pelo judô. Em 92, ele era o técnico da seleção brasileira, inclusive, quando o Rogério foi campeão olímpico. E aí, enfim, foi o cara que efetivamente me levou lá pro Pinheiros, que queria que eu fosse pra lá e tal. E aí, tive outras influências também em seleção brasileira, o técnico do Istino O'Hara, que acabou expandindo uma ou outra visão que eu tinha de judô, principalmente prática ali, na hora de competição de alto rendimento e tal. E muitas outras pessoas aí, pô, sei lá. Sim, sim. Não, mas com certeza você veio agregando características de diversas pessoas de nível muito alto, assim, pô, como esses professores que te orientaram durante toda a tua trajetória, mas principalmente na tua base, né? Que é onde a gente realmente forma ali o nosso jogo. Você também já, desde novo, por ter essa ascensão rápida, assim, como você falou, foi tudo muito prematuro, mas você já sabia o que você queria. Então, você acabou conquistando esses resultados. Né, Leandro? E nessa tua caminhada, assim, cara, o que que você, vamos lá, dizer antes de chegar nos teus primeiros Jogos Olímpicos, né? Qual foi a maior dificuldade pra você, que você encontrou, assim, desde quando você começou já a ficar mais velho um pouco? Você chegou nas primeiras Olimpíadas muito novo, mas, assim, antes disso aí, mais novo ainda, quando você já treinava, né, com esse sonho olímpico, o que que você, como surgiu o sonho olímpico, ou seja, sempre existiu, né? Que a gente, quando se torna realidade, assim, no judô, em qualquer esporte olímpico, a gente tem esse sonho, lógico, com todo mundo, mas o que que foi a maior dificuldade que você enfrentou até alcançar esse momento? Cara, eu acho que uma coisa que é difícil, assim, é que você começa a sonhar muito cedo, mas os Jogos Olímpicos, eles acontecem muitos anos depois, né? Então, você arrisca a sua vida num negócio que acontece mais de uma década depois, e a chance de você não ir é muito grande, né? O estranho é ir, e mais estranho ainda é ganhar uma medalha. Então, se você pensa que vai um atleta por categoria, e tem vários atletas muito bons, assim, então já é difícil, né? E aí, quando a gente pensa, o número de atletas que tem no mundo, competindo por três, no nosso caso, são quatro medalhas, né, nos Jogos, quatro medalhas, cara, é muito difícil, assim, né? Então, é um ato de fé muito grande. E aí, ao longo do caminho, você tem uma série de decepções, né? Você tem derrotas, tem derrotas importantes, competições importantes, inseretivas importantes. Cirurgias. É, cirurgias, enfim. Então, as derrotas são coisas que são difíceis, assim, de você... Tem muito momento que você não acredita em si mesmo, né? Você duvida da sua capacidade de realização, de vitória. Então, até aquele Mundial Sub-20 foi uma coisa muito importante na minha carreira, porque ali eu vi que, realmente, eu tinha condição de alçar grandes voos, esse tipo de coisa. As lesões são coisas difíceis também, porque, cara, é muito complicado você ficar afastado por muito tempo, você lidar com a dor, né? Mas teve uma pessoa, assim, dois atletas que foram muito importantes... Na verdade, não dois atletas, mas dois senseis que foram muito importantes nesse lado de administração de dor para mim foi o sensei Paulo Duarte e, principalmente, o Rogério, porque os treinos do Rogério eram muito malucos, assim. Então, do ponto de vista fisiológico, pode esquecer, não tem sentido nenhum. Mas, do ponto de vista mental, formou muito o meu caráter, assim, de aguentar sofrimento, sabe? De conseguir ter a mentalidade de saber sentir dor, sabe? De saber se superar a cada momento. Ele usava muito a palavra superação no treino. Então, quando eu tive essas lesões todas, eu já estava habituado com a dor. Eu já estava habituado em superar a dor, em superar as coisas. Então, acabou sendo uma coisa muito natural. É óbvio que tem o desconforto, é óbvio que eu queria ter lutado as minhas Olimpíadas em condições muito melhores de saúde, assim. Porque eu tenho todas machucadas. Mas, eu acho que, de certa forma, também, isso tudo me moldou, né? Com certeza. Esculpiu a minha cabeça, assim, no ponto de saber que eu posso realizar o que for, não importa que eu seja dificuldade. Então, eu acho que, assim, as maiores dificuldades mesmo, assim, são essas, assim. A dúvida, a falta de confiança, o excesso de cobrança que a gente coloca em si mesmo, as lesões. Porque, assim, a gente vai ter outras dificuldades todas. Vai ter dificuldade financeira, vai ter dificuldade de lidar com algumas pessoas, de lidar com os gestores, enfim. Mas, no fundo, no fundo, a gente consegue administrar. E uma das coisas que eu aprendi com o Rogério também, e ele tem razão, é que quando a gente tá fazendo um negócio bem feito, e tá se esforçando de coração, sempre tem alguém olhando. E esse alguém sempre estende a mão, cara. Mesmo que você não saiba quem é. O Rogério já me falaram isso aí também uma vez, eu nunca esqueci, cara. Dá seu melhor sempre, que vai ter sempre alguém olhando por você. Sempre alguém que estende a mão. E eu sempre tive pessoas ao longo da minha vida que estenderam pra mim em todos os momentos, cara. Então, isso é uma coisa que... As dificuldades, elas vão roindo, assim, sabe? É você ter disposição e persistência pra ir... Constância, né? Olha o Flávio Canto aí na área. Todo mundo, Leandro, lindo. É o modelo do judô, cara. Eu não tô vendo isso. O Flávio, ele fala isso com um pouco de dono de coração. Ele, o Léo Leite. O Léo Leite tá aí também. O Léo vai ser amanhã. O Léo vai ser entrevistado amanhã. Ah, o Léo vai ser amanhã? Entra pra zoar ele aí. Fala, Flávio. Vamos fazer... Eu tô pra te mandar mensagem pra gente fazer uma live, hein? Vou te mandar mensagem acabando aqui, irmão. Ô, Leandro, você falou do planejamento. Você planeja uma década, vai. Você era muito jovem. Você planejou, você começou a fazer esse planejamento com quantos anos de antecedência? Realmente, você fez esse planejamento de aproximadamente uma década pra você alcançar seu primeiro campeonato olímpico? É, cara... O Flávio fica falando besteira. Eu também. Eu até paro de olhar, porque eu fico rindo, meu irmão. Não pergunta da falange pro Léo, não, cara. Não vai ser legal. Vou perguntar, vou anotar aqui já. Cara, o... Então, quando você é moleque, que nem eu, né? Tinha seis anos, assim. E esse é sonho ir pra Olimpíada. Então, tem planejamento, né? A gente não sabe nem o que é planejamento. Não, sim, mas quando tu foi chegando mais próximo, assim. Puta-cavaca, então, não tem muito o que fazer, assim. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Porque, assim, basicamente é o seguinte. Você tem que estar treinando todo dia. Tá evoluindo ali o tempo todo. E aí, você tem as dificuldades. Vai contornando cada dificuldade que aparece no caminho. Seja uma lesão, seja uma derrota, enfim. E aí, anualmente, vão te dando as regras do jogo, né? Então, olha só. Pra você ir pro Campeonato Mundial, você tem que ganhar isso, isso, isso. Pra ir pros Jogos Olímpicos, você tem que fazer isso, isso, isso. Então, meio que a fórmula do negócio ia sendo dada, assim, sabe? Sim, sim. Dia a dia. Hoje em dia é um pouco diferente, porque hoje em dia, desde a Olimpíada de Londres, a classificação pros Jogos é por meio de ranking olímpico. E a ranking, né? É, então, assim, pelo menos você sabe mais ou menos o que você precisa fazer. Embora você tenha os desafios do tipo, tá, o que a confederação vai me colocar pra lutar ou não? Tem atletas que lutam mais, tem atletas que lutam menos. Aí é um outro problema, né? Mas, assim, basicamente, o que eu pensava muito no meu dia a dia, né? Ia evoluir, cara. Era a evolução diária. Então, como é que eu podia ficar mais forte fisicamente? Como é que eu poderia ficar mais resistente? Como é que eu poderia melhorar meu judô? E meio que eu tinha que estar pronto a qualquer momento. Era aquela coisa dos samurais, sabe? Sim, sim. Não tinha muito o que fazer. Então, não era uma coisa escrita, assim, planejada, bonitinha. Era meio que... É como se eu pensasse nas variáveis que eu tinha que melhorar ali. Perfeito. Mas a tua conquista do Mundial Júnior te deu a certeza de que você realmente agora estava pronto pra participar de disputar realmente os Jogos Olímpicos? É, que eu poderia, assim. Realmente aquilo ali foi... Porque é uma competição nervosa, né? Então, eu lembro o dia anterior ao Mundial Júnior, que foi uma noite muito nervosa pra mim. O dia da competição também é uma coisa cansativa, assim. Eu lembro que eu estava indo pra competição, foi na Coreia, esse Mundial Júnior. E aí eu pensando assim... Cara, como é que eu vou lutar? Eu vou entrar meio que estudando? Eu já vou cair na porrada? O que eu vou fazer? Aí eu falei, quer saber? Eu vou cair na porrada. Porque o técnico da seleção masculina, Júnior, era o Rogério Sampaio. Foi muito legal isso pra mim também. Então, ele chegou pra mim e falou assim, Leandro, vai pra dentro de todo mundo. Entendeu? Ninguém vai aguentar teu ritmo. E então, caí na porrada lá. Não pensei muito, entendeu? Então, ali eu realmente percebi que eu tinha condição de fazer coisas legais, assim. Perfeito. Confiança é tudo, né? Perfeito, sim. Você vai pra uma competição dessa aí. Tanto que depois disso, eu fui ganhando todas as seletivas até a Olimpíada. Então, a minha confiança deu um salto mostruoso. Mas você também sempre foi um cara muito disciplinado. Não tem como não manter constância e você ter disciplina técnica e tática, né? Você respeitar o que os teus professores te passam. Você ter realmente essa constância diária. Você ter a tua dedicação. dificilmente a gente acaba não conquistando o sucesso, né, Leandro? Então, tudo é treino, né, cara? É a quantidade de treino. Você sempre... Eu sempre... Pô, eu tenho vários amigos em comum que treinaram sempre com você. E sempre me disseram que você era um dos caras que mais gostava de treinar. Um dos caras mais disciplinados. Então, com certeza, isso aí te leva realmente ao sucesso, né? Você é prova disso, cara. Você sempre teve essa tua característica, né? De você treinar além do que, né, normalmente você nunca se acomodou, né? Então, foi sempre que todo mundo sempre passou. Olha o Marcos Daudi na área aí. Grande tatuzinho. O Daudi. O Daudi é o jeitôzinho, né? Meu Deus, pra fazer força igual esse aí. Nunca vi, viu? Pô, o Daudi foi um cara... O Daudi foi um cara importante pra caramba na minha vida também. Eu sei. O Daudi foi o meu primeiro preparador físico. Sim. O Daudi foi um cara que foi o meu primeiro com 15 anos. E ele... Eu lembro que eu não tinha muita condição de pagar. E aí o Daudi, ele falou... Qualquer ajuda, qualquer virgulazinha de ajuda, ela pode dar um salto... É muito grande, assim. Então, foi um cara que me ajudou muito. Quando eu troquei de preparador físico, ele foi um cara que, porra, aceitou tranquilamente, assim, toda a dinâmica de eu estar indo pra São Paulo e tal. Continuamos amigos. E eu lembro que quando eu fui pra academia do Sensei Paulo Duarte, o Daudi tinha acabado de voltar do campeonato mundial júnior dele. Tinha sido vice-campeão mundial. Há relatos de que foi roubada aquela final que ele ganhou. O Daudi é tão velho que ele fez a final do campeonato mundial de júnior dele com um soviético. Não é velho? E a prova disso é que ele tem um agasalho do cara. Ele tem a CCCP. Eu lembro disso. E eu lembro... O Daudi me conhece há tanto tempo, cara, que eu lembro que eu abri a flora garotinho. Tinha 5, 6 anos, eu abri a... Abri a boca no treino. E aí ele me pegou pelo ombro, assim, e me colocou na torneira, assim, sabe? Então, pô, aí o Daudi tem 50 anos, sabe? Que horrível, que horror, Daudi. Aí, tá falando aí de 7 anos, quando você começou a fazer o te-como em casa com 7 anos. É, então, essas loucuras aí que eu fazia, o te-como em casa, o te-como na academia. E depois, na minha adolescência, eu treinava muito com o Daudi. Daudi mais velho, mais pesado. Às vezes, a gente fazia 10, 12 lutas numa noite, assim. Provavelmente, suas cirurgias devem ter vindo algumas daí, viu? Alguma vez, né? Alguma vez. Eu tenho uma que eu nascer de calma aqui, que é muito provável que venha do Daudi. E aí, eu lembro que ele me amassava a cabeça, assim, cara. E eu ficava olhando pro chão durante uma hora inteira. Porque a gente fazia randor e luta, assim. E sem sacanagem, quando acabava, eu olhava, assim, parecia que tinha acabado de acordar, sabe? Que eu ficava o tempo todo olhando pra baixo, cara. Cego, assim. Hoje, se eu pego ele, eu mato o Daudi. Coitado, velhinha. Fala assim, não. O Daudi é o irmãozão, meu irmão. Sinistro. Cara, eu lembro do Daudi, cara. O Daudi foi... Pô, vou lutar o Mundial Master de Jiu-Jitsu. Cara, o cara chegou lá de faixa roxa, nem treinava Jiu-Jitsu direito. Foi pro Mundial Master. Aí, ele me liga. Cavaca. Porra, deu tudo certo aqui. Foi campeão. Joguei os quatro de pão e peguei mão de vaca em todo mundo. Muito bruto, velho. Delicadinho, né? Muito engraçado. Ô, Leandro, e como que foi a notícia, cara? Você classificado pra sua primeira Olimpíada. Como é que foi esse momento na tua vida? Cara, foi muito tenso. Foi a seletiva de 2004, né? E aí, só pra contextualizar, assim, na época a gente fazia seletivas. E aí, o meu adversário, que era o Luiz Camilo, que é o irmão do Thiago Camilo, a gente tinha que fazer três melhores de três. Então, num dia, você lutava uma melhor de três. Quem ganhasse duas, ganhava. Aí, no outro dia, você fazia outra melhor de três. Se você ganhasse de novo, tava feito. Se você perdesse, você tinha que fazer uma terceira. Aí, em dezembro de 2003, a gente fez a primeira, eu ganhei. Só que aí, na segunda, ele machucou. Então, a nossa seletiva foi adiada algumas vezes. Até que a equipe toda tava definida, menos a minha categoria. E aí, a gente lutou num dia lá. Eu fiquei sabendo que a seletiva ia acontecer numa sexta-feira. Isso era segunda. Então, segunda-feira, me ligaram, avisando que a seletiva ia acontecer na sexta. E aí, cheguei lá pra lutar. Um nível de tensão enorme, assim. Eu lembro que eu tomei um suco de laranja no café da manhã e tal. E eu vomitei entre uma luta e outra. Eu fiz a primeira luta. Aí, fui pro banheiro, vomitei pra caramba. Fiz a segunda. E aí, acabei ganhando, assim. Aí, eu lembro que deu uma mistura de alívio com o negócio. Cara, e agora? Vou lutar a Olimpíada. Aí, agora o negócio ficou meio sério, né? Então, é uma mistura de tudo, assim. De felicidade com um pouco de apreensão, assim, sabe? E aí, te dá uma coisa, assim, do tipo... Tá bom, vou lutar a Olimpíada. O que eu faço pra me preparar da melhor forma pros Jogos Olímpicos? Quanto tempo depois foi a Olimpíada? Quando ocorreu a Olimpíada? Cara, aconteceu, acho que, três meses depois. Caramba! Porque, como a seletiva... Foi a tua última, né? É. Foi muito... Demorou muito, assim. Tinha gente que, em março, já tava definido. Já tava treinando, já, né? É, então, assim, foi um negócio meio... Foi tenso pra mim, assim, sabe? E eu não teve muito tempo. Aí, teve uma história interessante, que a gente fez uma aclimatação... Antes, a gente fez um treinamento aqui em São Paulo. De lá, a gente foi pra Coimbra, pra aclimatar. E de lá, a gente foi pra Terasso. E aí, eu lembro que, nesse treinamento em São Paulo, eu não conseguia jogar ninguém, cara. Eu lembro que vinha até faixar laranja, faixar arroz, treinando comigo. Eu não jogava ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Aí, eu falei, ah, tudo bem. Aí, eu fui lá pra Portugal. Mesma coisa, eu não jogava ninguém. Cacete. Aí, eu comecei a ficar preocupar. O que eu vou fazer na Olimpíada, né? Aí, teve um treino, que eu estava treinando com um português, que era um peso acima do meu, Nuno Delgado. E ele foi medalha de bronze nos jogos anteriores, em Sidney. Aí, eu joguei o cara. Aí, eu falei assim, pô, peraí, deve ter alguma coisa aí. Aí, a gente pegou o avião, foi lá pra Atenas. E eu lembro que a gente chegou à noite em Atenas. E até um amigo meu de seleção, companheiro, Mário Sabino, até que faleceu no passado. Eu lembro que ele, lá de trás do avião, ele gritou. Na hora que o avião pousou, ele estava taxiando pra sair da pista. Aí, ele falou, quem treinou, treinou. Quem não treinou, só daqui a quatro anos. Aí, aquele negócio de bater o gelado no peito, assim, sabe? E, cara, enfim. Mas aí, é engraçado. Porque aí, eu cheguei no treino lá, a gente treinando na Vila, me deu uma sensação de paz muito grande. Porque eu lembrei o tanto que eu treinei ao longo da minha vida toda, sabe? Então, eu tinha muita a sensação de que eu não poderia ter feito mais o que eu fiz. Então, eu lutei muito em paz, assim, sabe? Lutei muito com essa sensação de que a minha parte eu fiz bem feita, sabe? E essa tua caminhada, cara, quando você chegou lá, você realmente, né? Porque eu falo assim, né, cara? Geralmente não. Mas o campeão aparece na hora da final, né? O cara que decide ali o título, o cara diferenciado. Realmente é o que acontece mesmo, né? Assim, você chega ali na hora da decisão, você realmente respira fundo e cai ali. E aí, como é que foi essa tua chave aí, cara? Quando você viu a tua chave, o que você viu? Você já conhecia, já tinha lutado com os seus adversários? Quantas lutas você fez? Como é que foi essa caminhada até o bronze? Isso é muito interessante o que você falou. Porque quando você vai na área de aquecimento, você consegue ver quem que vai chegar nas cabeças e não. Porque você vê, parece que tem uma aura, alguma coisa diferente, assim, nos atletas e nas atletas que estão por ali, sabe? O meu sorteio foi duro, assim. Eu fiz sete lutas lá em Atenas. E aí, a minha primeira luta era pro atual campeão europeu. Era um espanhol. E eu tinha treinado com ele em Paris no começo do ano e tinha sido um treino duro, assim. Então, não ia ser fácil. Mas é uma coisa interessante, porque a primeira luta do dia era minha. Então, eu saí no primeiro ônibus da vila pro ginásio. O ginásio era muito longe. Levava mais ou menos uma hora pra chegar lá. E aí, quando eu cheguei, o meu adversário não chegava. E eu tinha feito meu aquecimento, tinha feito tudo direitinho. E ele chegou em cima do laço, assim, pra luta, sabe? Então, ele fez uma... Sei lá, um aquecimento muito rápido. Aí, eu entrei muito confiante, porque... Jogos Olímpicos, uma competição extremamente tensa, assim. Se você não aquece, se você não... Pelo menos dá uma equilibrada ali na adrenalina... Pô, mas deu mole o cara, né? É, você tá meio travado. Você demora pra entrar no negócio ali. Então, acabou sendo uma luta dura que eu ganhei do cara. Então, ali já deu o primeiro, né? A primeira luta é a luta chave, né? Porque é a mais tensa, enfim. E aí, a coisa foi desenrolando, desenrolando, desenrolando. Eu acabei perdendo por um francês, por uma punição. Era o francês que era o atual vice-campeão mundial. E aí, depois eu fui lutando com... Pô, a minha chave foi bem dura. Eu lutei com os caras com estilo muito difícil, assim. Tipo, o Georgiano. Sim. Aí, a minha disputa de bronze foi com o cara que tinha sido bronze no mundial do ano anterior também. Então, eu peguei só caras que foram campeões e foram medalhistas em mundiais e em europeu, assim. E eu era um moleque ali que tinha sido campeão mundial de júnior, mas que tava chegando, né? Primeiro ano de adulto e tal. E, assim, só que as coisas vão desenrolando de um jeito muito misterioso, né? Ao longo do dia, assim. Você pega uma luta, você tá perdendo. Eu mesmo tive uma luta que eu tava fazendo com um cara muito duro. E eu tava perdendo. Faltando segundos, eu peguei o pescoço do cara. Sabe? Umas coisas assim, um achado. Então, sei lá. Tem coisas que... Cara, tá escrito, meu irmão. Você só vai em busca. Vai andando, cara. O universo... Exatamente. O universo, ele vai te dando. Conspira no favor, né? É, vai te dando os finais, cara. Você só tem que ir passando. Exatamente, meu irmão. Você tem que estar... É o que você falou no começo aí. Você tem que estar sempre preparado. O samurai, né? Tem que estar sempre preparado pra enfrentar o que tiver que aparecer no meio do caminho que vai vir aí e vai vir, meu irmão. Então, pô... E depois, Leandro, você conquistou essa tua medalha. Qual foi a sensação quando você sai, você teve a vitória do terceiro lugar ali, cara? O que passou na tua... Passou a reflexão toda da tua história desde os seis anos, lá, cinco anos que você começou no colégio? Como é que foi? Pô, te dá muito alívio na hora, sabia? Porque é aquilo que eu falei há um tempo, né? Você pega... É toda uma dedicação e todo um ato de fé que você tem desde a tua infância. Então, você deixa tudo muito de lado, né? Não é só a parte de... Que a gente fala muito da questão de lazer, né? Dessa história toda, da adolescência. Mas não é só isso. Uma das coisas mais importantes é que você vai moldando a sua vida de uma forma que todo o restante fica de lado até do ponto de vista profissional. Então, você não consegue se dedicar aos estudos, você não consegue fazer uma faculdade de forma adequada, você não faz um estágio, enfim. Você não se dedica para outras áreas da sua vida. Você não vai empreender, sei lá, você não faz nada. Então, é uma coisa muito pessoal, é um ato muito pessoal a dedicação para o esporte. E aí, quando você efetivamente ganha a medalha, pô, é o sonho de todo mundo. Então, você meio que tira um caminhão das costas, né? Com 21 anos, no meu caso. Então, é uma mistura de alegria com alívio. E aí, no dia seguinte, é uma mistura de... Você meio que não cai a ficha, né? Você acha que está sonhando. E aí, quando você vai levantar, você está todo doído, cara. Você tem uma intenção gigante. Sete lutas. Sete lutas, meu irmão. Arrebentado. Sinistro. A ponta do dedo, o churro de cabelo. Eu estava arrebentado. Fiquei duas semanas com dor muscular, assim. Imagina, meu irmão. Mas, pô, é uma sensação, cara, única. Não tem nada que se compare, assim. E aí, você voltou para casa. Pô, tua família, teus amigos de treino, tua equipe, né? Teus treinadores estavam lá, um não estava lá, o outro não estava. E como é que foi depois? Você absorveu essa informação, a ficha caiu. E vamos preparar para a segunda? Como é que foi? Preparar para a segunda Olimpíada? Como é que foi essa caminhada desses quatro anos aí? O que aconteceu? O que foi bom? O que foi ruim? Como é que foi? Então, uma coisa que foi interessante, quando eu voltei, como eu não entendia muito como é que funcionava, eu fiquei muito em função das coisas que apareciam, né? Então, você... É, programa de entrevista, não sei o quê, não sei o que lá. Então, você fica meio perdido, assim, sabe? Era uma época que eu não sabia que não dava para falar, não. E muito garoto também, né? É, cara. Então, você não tem muito... Você vai indo, né? Vai fazendo as coisas e tal. E eu, no terceiro Olimpíada, estava com uma fratura no meu punho esquerdo e tinha uma lesão no quadril. Então, eu voltei de lá sabendo que eu tinha que fazer duas cirurgias. Cirurgias. Então, eu fiz o que eu tinha que fazer. E deu umas duas ou três semanas, eu estava operando já. E aí, foi muito ruim, porque eu tive que ficar... Foi uma cirurgia bem delicada no punho. Então, eu tive que ficar de gesso 90 graus, assim, por um tempão. Coisa de três meses. Depois, eu fiquei mais de um mês com o gesso abaixo do cotovelo e tal. Atrofiou tudo. Pô, foi a pior recuperação de cirurgia que eu tive foi essa. Imagina. Atrofiou muito aqui meu antebraço. Ainda mais para você, né? Que usa muito a pegada, né? E aí, além disso, eu não mexia, né? Fiquei assim. Então, qualquer movimento assim era um parto. Eu lembro que a fisioterapia, ela forçava, assim, era uma dor insuportável. E aí, eu voltei. Cara, eu voltei bem, assim, em 2005. Ganhei seletiva. Foi para o Campeonato Mundial. E aí, eu comecei a ter lesão. Comecei a ter lesão de ombro. Comecei a ter umas lesões chatas, assim. A pior de todas foi uma lesão que eu tive nas costas, em 2007. Uma erna de disco. Que foi um pouquinho antes dos Jogos Pan-Americanos. E nos Jogos Pan-Americanos, arrebentou de vez, assim. E aí, eu tive que carregar isso ao longo desse ciclo. Foi bem complicado. Foi cheio de dificuldades. Mas, em 2008, eu consegui aprender a lidar com o lance da lesão, das costas. Eu comecei a ter resultados melhores nos grandes lances que eu lutei e tudo. E aí, eu fui para a Olimpíada e ganhei minha segunda medalha. Mas foi um ciclo muito conturbado, cara. Muito difícil. Não por falta de treino ou qualquer coisa do tipo. Mas muito por causa de lesão, assim. Lesões. Eu tive que lidar com umas coisas muito complicadas nesse sentido. Eu lembro, nessa época, eu acompanhava bem, assim. Porque eu vi, às vezes, você passava sempre constante. Ou no Dowd, ou na Fé, ou na faculdade, né? Na Unimis e tal. Então, assim. E a gente sabia do que acontecia contigo. E, cara, mas você foi superando. E você pode ver, cara, que você sempre foi um cara que você disputou diversos torneios muito importantes. Se não digo os principais da sua vida, como você disse. Sempre com alguma lesão. Mas, coincidentemente, as coincidências não existem. Isso aí sempre fez você se superar. Talvez, se você tivesse sem as lesões, você se acomodaria um pouco mais. E, quem sabe, às vezes... Ah, o resultado poderia ser melhor se não tivesse com lesão. Mas também tem outro lado. Talvez não. Porque você sabia que você tinha que dar mais do que você, né? Se tivesse relaxado ali, sem lesão nenhuma e pronto, né? Então, pô, você foi superação total, cara. Isso aí é uma parada muito legal, cara. Isso aí mostra realmente o samurai, né, cara? E aí você, já na segunda Olimpíada, já conquistou a medalha, a trajetória também. Quantas lutas você conseguiu fazer? Você fez pra essa conquista do bronze em 2008, em Pequim. Então, só voltando desse comentário que você fez, eu perdi mais de cinco anos da minha carreira por causa de lesão cirúrgica, né? Eu sei como é que é. Eu também. É bem complicado. Mas você falou uma coisa que é muito interessante. Quando eu tava com essas lesões, que eram coisas que não tinha jeito, porque a Olimpíada tava batendo na porta, eram problemas cirúrgicos, então não daria tempo de eu operar e tal. Você entra num estado mental que é meio que uma bolha mesmo, né? Então, é como se... Você não tem opção. Ou você deixa de ir pra Olimpíada, dá a vaga pro outro, ou você arruma um jeito de superar aquele negócio. Perfeito. E aí você começa a entrar dentro de si de um jeito que você vai tirando forças e você vai se entendendo e você entra numa conexão consigo mesmo. Não é um papo meio maluco assim, mas você entra numa conexão consigo mesmo. Muito impressionante, né? E aí que você começa a ver a sua capacidade de realização. Sim, perfeito. A capacidade de superar a dor, de superar essas coisas. E muito provavelmente, isso foi por conta, óbvio, dos meus objetivos, que eram muito fortes, e por causa da minha formação lá de trás... Eu ia falar isso dos teus professores. Exatamente. Exatamente. Então, é como se eu tivesse me superado, me meio preparado pra passar por esse tipo de adversidade, entendeu? De superar a dor, enfim, essa coisa toda. E lá em 2008... Em 2008 eu tava muito machucado. Em 2008 eu realmente tinha minhas costas, eu tava num jeito, cara, que assim... Eu não conseguia baixar pra botar um tênis, ou quem conviveu comigo nessa época sabe, assim. E aí eu entrei pra lutar lá em Pequim, eu tinha tomado dois antiformatórios no dia e remédio pra dor, né? E aí o ginásio lá em Pequim era muito gelado, o ar-condicionado era muito forte, eu demorei muito pra entrar na luta, por mais que eu tivesse aquecido muito antes e tal, eu demorei demais pra entrar na luta. Tava perdendo com o argentino, e aí faltando um minuto eu consegui virar a luta, assim... Aí eu comecei a tirar a energia de dentro, falei, não, vamos, 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 vamos. Aí a terceira luta eu fiz com o ator campeão mundial, que era o coreano, o Won Hee Lee. A gente empatou, foi pro Golden Score, e aí eu luxei o ombro, cara, na luta com ele. Caraca! Eu só sentia a musculatura saindo assim, e alguma coisa rangendo, parecia uma catrata. Sem óleo. Sem óleo. E aí meu braço começou a não conseguir, eu não consegui levantar, assim. E aí quando eu fui pra outra luta, pra luta seguinte, eu não conseguia levantar, putz, aí eu tomei a minha infiltração no ombro, aí o fisioterapeuta me deu um monte de exercício com borrachinha pra tentar tonificar a musculatura ali, e aí era uma luta dura contra um cara dos bequistão, e eu precisava dessa mão pra manter ele longe. E eu não conseguia, rapaz, eu não conseguia. Cacete! Aí ele me deu uma reviravolta lá, que eu sei lá como é que eu não caí, porque ali foi Deus mesmo. Aí tudo nada. Aí eu consegui, num determinado momento, eu consegui segurar essa mão, entrei o golpe e joguei o cara de ponto. Então, puta, eu tive sorte, assim, de, sabe, o negócio ter encaixado naquela hora que eu precisava, sabe? Ah, eu falo uma coisa pra você agora, que eu falo pra todos os meus alunos. A sorte tá do lado dos campeões, meu irmão. Quando tá escrito, não tem como. É, mas, pô, eu acredito muito nisso, assim, porque a sorte também, ela não aceita desaforo, né? Então, eu não gosto muito daquelas frases que as pessoas, não, a sorte, né? Como se, basicamente, a sorte não existisse e tudo fosse graças ao seu esforço, né? Mas eu acredito, cara, na sorte um pouquinho, porque até a gente tá falando da minha trajetória aqui. Quanto a sorte eu não tive ao longo do caminho, né? As pessoas que me ajudaram, a família que eu nasci, enfim, o lugar onde eu nasci, a cidade onde eu nasci. Então, eu sempre fui um cara de muita sorte. Então, essa é uma coisa que eu acho que é importante a gente enaltecer, porque, de vez em quando, a sorte também, ela foge pela porta um pouquinho. Mas tem que saber sobreviver sem ela, né? Mas aí, nessa Olimpíada, cara, as coisas aconteceram. Fiz uma boa Olimpíada, mesmo todo machucado. As lutas que eu ganhei, eu ganhei tudo de bom. Perfeito, né? E aí, assim, a minha última luta, a disputa de terceiro, acabou sendo uma luta rápida, graças a Deus, 29, 27 segundos. Um golpe que eu mentalizei muito pra fazer contra aquele atleta que era um cara duro, assim, que tinha uma posição estranha. E aí, da forma que eu mentalizei o negócio, aconteceu, assim. Até o lugar do dojo, do tatame ali, a direção, o negócio meio maluco, assim. E aí, é até engraçado que, quando você vê a imagem de Deus saindo da área de competição, eu tô com o médico, né, com o Castro Pio, e aí eu tô fazendo isso daqui, né? A gente falando de cabeça, tal, isso. Então, foi uma Olimpíada curiosa. Incrível. Pequim foi um negócio maluco. Assim, quem tava perto ali via a minha condição, era difícil de imaginar eu lutando, cara. Eu tava bem mal mesmo. Ah, mas você chegou lá, cara, isso aí, mas vamos voltar um pouquinho nessa história, nessa situação, Leandro. Você enfrentou, quem é que chega? Você é atleta olímpico, né, cara? Eu disputei vários mundiais também. E a gente sabe, quem é que chega 100%, sem lesão, sem dor, sem nada, sem superação, sem passar por obstáculo, pronto pra disputar uma Olimpíada, pra disputar uma medalha olímpica, pra disputar a final de mundial, pra disputar a medalha de mundial? Cara, não existe ninguém, entendeu? Então, os teus senseis lá atrás, eles já sabiam que você ia enfrentar isso aí tudo, porque eles enfrentaram, né? Pô, o Rogério enfrentou isso aí, ele te falou porque ele sabia qual era o caminho. Ele já conhece. Pô, o cara que já chegou lá uma vez, ele sabe como é que vai chegar de novo, e ele sabe quando alguém chegar, né? E tipo, pai e mãe, quando já sabe o que vai acontecer lá na frente, fala pro filho mais novo, só que o filho quer passar na pele, né? Então, é exatamente o que eles te orientaram, e você sempre, né? E eu tenho certeza, como você tá contando a tua história, que foi realmente daí que você tirou muita força, foi daí que você tirou a força de samurai, realmente, de você poder superar a todos e a si mesmo, né? Porque bastava você acreditar em você pra conquistar o que você conquistou, né? Tudo bem as pessoas do teu lado te apoiando, mas se você não acreditasse, né? Você, só que você foi mais forte do que tudo e você acreditou em você, né? Então, isso aí, pô, é incrível ver uma história dessa de superação, cada dia que você enfrentou, cada lesão, eu acompanhei esse meio de uma Olimpíada pra outra, de 2004, 2008, devido a muitos amigos próximos, a gente sabia que você tava muito machucado, você muito lesionado, todo mundo falava das suas cirurgias, né? Então, cara, isso aí foi total superação, meu irmão. Essa medalha, cara, você pode ter certeza que, cara, eu tenho certeza que pra você vale como ouro, né? Então, assim, então, porra, não só essa, mas as duas pra você e muitas outras que você conquistou, né? Devido a todo esse momento de superação, cara, você é, pô, samurai, você é campeão, bicho, não tem, você nasceu pra ganhar. Deixa eu te fazer uma pergunta, quantas cirurgias, você tá falando de cirurgia, quantas, falou do Castropil, né? Pô, um cara sensacional também. Quantas cirurgias você fez na sua carreira? Pô, cirurgia otopédica eu tenho 12, 12 cirurgias. 12 cirurgias. 12 cirurgias, é. Cacete, eu achei que eu tinha operado muito, eu operei 5, meu irmão, o cara fez 12. Isso é caralho. Só tu e o Vitório Belfort, né? Esporte machuca, esporte machuca, cirurgia é uma coisa normal, mas eu passei um pouquinho do ponto, né? Poderia ter sido um pouco mais econômico. Sim. Não, mas... E, Leandro, aí depois você teve mais uma participação olímpica aí, né? 2012, tua outra Olimpíada, e aí você, como é que foi essa trajetória, resumindo rapidamente aí, essa tua última? Aí eu subi de categoria, né? Em 2009. subiu de peso. O peso de cima. 8x1, né? Isso, eu fui para 8x1 e já subi, tendo resultados bons, assim. Então eu já subi ganhando medalha no Grandes Lãs do Japão, depois eu ganhei o Grandes Lãs de Paris, fiz final do Campeonato Mundial, enfim. Eu subi ao pódio em todas as competições do ciclo olímpico no 8x1. Só, a única competição que eu não ganhei medalha foi em 2010, no Grandes Lãs de Moscou, que eu passei muito mal, eu tive uma infecção, enfim, eu pesei 76 quilos no dia, e aí, assim, em termos de resistência, não tinha condição física para competir ali. Mas todas as outras competições, Grandes Lãs, Masters Mundiais, eu subi ao pódio em todas as competições que eu fiz, e aí eu cheguei como um dos favoritos a ser campeão olímpico, não só ganhar medalha, mas a ser campeão olímpico. Só que ali, cara, eu acabei, assim, eu, eu, eu só vou, estou colocando aqui para carregar, porque eu estou achando que o negócio vai acabar, a bateria aqui. A gente tem 8 minutinhos aí, ele, vai lá, coloca aí para carregar. Vai aguentar, vai aguentar. Mas pode colocar, fica à vontade. Eu, na verdade, ali foi um, foi um ciclo, cara, que para mim foi importante em termos de maturidade como ser humano mesmo, né? Porque eu acho que um dos grandes desafios do atleta é você lidar com a sua vida no entorno, né? E aí aconteciam coisas, estavam acontecendo coisas naquele ciclo, no meu entorno, que estavam difíceis de lidar, que não tinham nada a ver com esporte, mas eu estava tendo resultado, né, Cavaco? Então você tem a falsa sensação, cara, de que você sabe lidar com o problema. Então, ah, estou me sentindo cansado, estou me sentindo mal, mas eu vou lá e ganho. Bom, então eu consigo lidar com o problema. Só que isso vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e quando chega os Jogos Olímpicos, você tem que estar muito bem. Isso muito bem do ponto de vista mental, energético. Fisicamente, você dá um jeito, que é o que aconteceu sempre comigo. Então eu cheguei lá em Londres, eu estava muito exaurido, eu estava muito cansado mentalmente, por vários aspectos. Meses antes, eu tinha lutado no campeonato pan-americano, lutei muito mal, tinha ganho, mas lutei muito mal, e ali eu estava muito preocupado. Eu foquei no meu treino, fiz o que eu tinha que fazer e tal, mas ali eu aprendi realmente que tinham coisas na minha vida ali que eu tinha que amadurecer, que eu tinha que entender, só que eu não tinha capacidade, no momento, para compreender tudo aquilo. E eu paguei um preço alto, eu posso te dizer que o preço mais alto que eu paguei na minha vida foi essa Olimpíada de Londres. Foi algo que foi difícil de engolir, de entender, porque, na prática, eu tinha tudo para ter feito a final daquela Olimpíada. Todos os atletas que eu lutei ali, eu ganhei. O único atleta que eu nunca tinha ganho tinha sido o coreano que fez a final, que eu cruzaria com ele na final. Mas os outros, eu tinha ganho muito bem de todos. Então, era uma Olimpíada que eu caí numa chave que, para mim, na verdade, a gente tinha ganho de todo mundo ali, não tinha grandes dificuldades. Tanto que o fódio olímpico todo eu ganhei de todo mundo, menos do campeão que era o coreano. Então, assim, no mínimo, uma final eu poderia ter feito ali. E eu acabei pagando preço por não saber lidar com algumas coisas no entorno. Perfeito. faz parte do processo de evolução do ser humano, não tem muito jeito. Não, com certeza, Leandro, mas você para agora para fazer, com certeza você já fez essa reflexão que eu vou dizer agora, mas você percebe a vida de atleta, cara, ela é muito engraçada, é curiosa, atleta de alto nível, atleta de nível mundial, olímpico. Por quê? Porque você acabou de narrar três ciclos olímpicos seus. Os dois primeiros, você cheio de lesão, você não esperava, não tinha expectativa, não tinha nada e você foi lá e você superando cada luta e você chegou e pum, duas medalhas. E olha só como a história mudou. Você na terceira que você foi, terceiro ciclo olímpico, você buscando, você ganhando de todo mundo, você falou que quando você chegou em Atenas você não estava jogando nem faixa laranja, meu irmão. Agora você chega numa Olimpíada, na terceira seguida, você chega lá e você jogando todo mundo e você criou uma expectativa que realmente você pelos resultados mostravam e aí você acabou não conseguindo medalha. Mas, cara, olha que a vida de atleta é incrível, é uma caixinha de surpresas. Então, não é no nosso tempo. A gente vê que cada vez mais, por mais que a gente se esforce, faça de tudo, é no tempo de Deus, meu irmão, é no tempo que as coisas têm que acontecer. Então, a gente realmente, isso é incrível isso aí que você acabou de contar agora, você sabe falar, Leandro? Pô, sensacional, é uma grande lição. cara, o que que a gente tem cinco minutinhos aí para a gente acabar? O que que você deixa de recado, cara? O que que você deixa de experiência para quem está te ouvindo, quem te acompanha, do Leandro, daquele jovenzinho, daquela criança de cinco anos, para o Leandro hoje, duas medalhas olímpicas, campeão mundial, campeão pano-americano, o que que o Leandro de hoje tem de passar, assim como os teus senseis, Paulo Duarte, o Rogério, o Ivo, te ensinaram que você, naquela época, que você pode falar para o pessoal hoje? Cara, eu acho que uma das coisas, até pegando o gancho do que você falou agora, uma das coisas é que a gente nunca vai estar na circunstância ideal, né? Então, a gente sempre pensa, eu sempre imaginei que eu ia para os Jogos Olímpicos numa circunstância ideal, assim, no mundo cor-de-rosa, né? Tô treinando, fazendo e tal. E aí que a vida jogou para mim, foi lesão, foi dificuldade e tal, e eu não tinha como escapar daquilo, né? Então, às vezes, a gente, para fazer alguma coisa, a gente espera a situação ideal, né? Tudo bonitinho, tudo certinho e tal, quando eu estiver preparado mentalmente, fisicamente e tal, só que a vida, ela te joga para algumas coisas num determinado momento que você tem que fazer, né? Então, eu tinha que lutar na Olimpíada, não tinha conversa, não tinha como eu adiar aquilo. Então, eu acho que a gente tem que aprender a lidar e fazer as coisas que a gente tem que fazer não importa qual seja a circunstância, porque nunca as circunstâncias vão ser ideais, essa que é a realidade. Se tiver a circunstância ideal, cara, aproveite muito, porque isso é raíssimo. Então, a gente tem que saber lidar com as circunstâncias, tem que saber sofrer, né? Saber lidar com as dificuldades e enfrentá-las, e saber que tudo é muito passageiro, cara. Então, da mesma forma que o auge de uma medalha olímpica, ela é uma coisa passageira, que fica para a história, mas que ela fica guardadinha ali e a vida continua, as coisas ruins também passam, né? Então, cara, é fazer o que o coração manda, é fazer aquilo que mexe com a gente de verdade, e tocar o barco, porque a vida é curtinha, né, meu? Com certeza. Uma Olimpíada agora, não vai ter mais, só vai ter no ano que vem, e os caras criam agora. Então, assim, é tudo muito curto, é tudo muito passageiro, e vamos ser responsáveis, mas vamos viver o que toca a gente. É isso. Pô, que legal, Leandro. Pô, fico muito feliz, cara, que tua história é muito incrível, eu conheci a parte dela, pude conhecer um pouquinho mais, se Deus quiser, a gente vai ter mais oportunidade para eu poder conhecer um pouquinho mais, você dividir, né, que você, pô, sempre foi um ídolo, sempre foi um cara também, para mim ídolo, como para todo brasileiro, cara, que a gente sempre acompanhou, a gente sempre torceu, né, principalmente por ser da mesma cidade, né, então você é um cara que sempre esteve próximo, e cara, assim, sempre admiramos muito o teu trabalho, então, parabéns pela pessoa que você é, principalmente pelo ser humano que você é, que isso aí a gente não tem dúvidas, todo mundo que te conhece, tem um contato mínimo com você, sabe que você é esse cara aí, que você, cara, uma das coisas mais legais que você falou agora, de, pô, eu tenho que valorizar, porque, cara, é gratidão, meu irmão, gratidão isso aí, né, e por ser um samurai de verdade, cara, você, a gente só tem que te agradecer, obrigado por tudo que você fez e faz pelo judô, meu irmão, até hoje, né, você é um cara, um grande representante brasileiro aí no mundo, cara, eu te agradeço essa tua horinha que você dispôs a gente, né, agradecer a todo mundo e, meu irmão, manda um abraço aí pra galera, se despede, tem vários amigos teus falando aí. Pô, valeu, Cavaca, obrigado pelo convite, cara, foi maneiríssimo, cara, foi muito legal, e essas lives estão sendo o ponto alto da nossa vida, né, cara, divertido, assim, então, pô, obrigado pelo convite, foi super divertido, super bacana, eu vi aqui uma galera falando, Matheusão, lá do, lá da Unis, pô, que perdeu muito do meu treino, é, 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 muita gente maneira, assim, eu morando em São Paulo, eu acabo perdendo um pouco do contato físico das pessoas, mas, pô, um monte de gente que mora no meu coração aí, que carrega comigo, então, obrigado, Berto, pra todo mundo que assistiu aí, a gente, foi super legal. Valeu, meu irmão, obrigado, um grande abraço, tá, fica com Deus aí, continue sendo esse cara iluminado, valeu, Leandro, valeu, Cavaca, valeu, meu irmão, tchau, tchau.